O nosso Space Warps da classe dos defletores, o OmnFleck, cria uma reflexão e uma refração das partículas ao se colidirem com ele. Para isso, vamos usar um Geometry, selecionar uma Teapod, criar uma Teapod na sua Viewport. Agora, em Modify, no nosso OmnFleck, selecione Big Object e selecione a nossa Teapod. Em nosso Super Spray, vá na tua bar superior, clique em Bind to Space Warps. E link ao nosso OmnFleck. Vamos em nosso Super Spray, vamos dar mais realismo. Ele já está com a opção Mesh e Extensive Geometry. Então, vamos selecionar em Big Object o nosso cone. Perceba que posicionando o Super Spray, Em posição que as suas partículas dão colisão com a Teapod, cria-se a refração. Ainda, podemos mexer nos parâmetros, nossa OmnFleck. Em Reflex, coloque 60. Em Bounce, 1,5. Em Variation, coloque 50. Em Reflex, coloque 60. Em Past Level, 1,5. Em Variation, 50. Na Outra Variation, 50. Em Infusion, a Homem, 60. Perceba que agora a refração se vem de forma diferente da anterior. Podemos dar muito realismo a isso, aplicando outros Space Warps e outros objetos linkados ao nosso Super Spray, como objeto que é lançado de nosso lançador de partículas Super Spray. Podemos colocar geometrias complexas para dar muito realismo ao nosso trabalho.